E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, pra saber quem é mais provável pra fazer alguma coisa louca aqui na casa. Mano, hoje eu tô aqui com o Eduardo, o Eduardão Marques Jr. Silva Santos Sauro, a Maria, Maria Crazy, Maria Louca, Maria Bonita, Maria Doida da Cabeça, e com a princesa, a princesa que fugiu do castelo e ficou louca. Princesa de Chernobyl. E mano, a gente tá aqui pra fazer um quadro que chama Quem é Mais Provável? A gente selecionou algumas questões aqui pra gente levantar, nós quatro, de quem é mais provável fazer alguma coisa. Por exemplo, quem é mais provável cair andando na rua sozinho? Quem é mais provável cair andando de moto? Quem é mais provável chorar? As duas. E mano, esse vídeo vai ser muito legal, porque vai dar pra vocês saberem muitas coisas aqui sobre a gente, algumas coisas assim que eu tenho certeza que é do interesse de vocês. E é até bom também, Eduardo, pra gente descobrir aqui o que uma entrega da outra, né mano? Que elas estão passando esse tempo aqui com nós, agora, entendeu? A gente vai conhecer muito melhor elas. E mano, tenho certeza que nesse vídeo, o que tiver de entregada a Maria, a princesa vai fazer, e o que tiver de entregada a princesa, a Maria vai fazer a mesma coisa. Ah, é. Capundinho, mas enfim, vai sair as bombas. Ó, você se saia. E vê bem o que você vai falar. O negócio é o seguinte, ó. Vamos ali pro cantinho que vai ser gravado o vídeo. Já vão lá se preparando, vão lá se preparando. Vocês já vão deixando o like. Já vão deixando o like. O Eduardo vai te entregar também. O Eduardo vai me entregar. Que entregue, tá ligado? Que entregue. E vocês já vão se inscrevendo no canal enquanto isso. Tá saindo dois vídeos por dia aqui. Um meio dia e o outro seis horas da tarde. E mano, tamo rumo a 13 milhões de inscritos. Falta praticamente 100 mil inscritos pra gente atingir 13 milhões. Então conto com a ajuda de vocês. Se inscrevendo aqui no canal já. Mano, 13 milhões de inscritos. Eu nunca imaginei que a gente ia atingir esse número aqui no canal. E tá acontecendo, mano. Tamo chegando em 13 milhões de inscritos. Já tão posicionados aqui. Ô Jack, o que você tá fazendo aí, Jack? Pronto pra morrer. Ele pelo jeito não tá querendo participar. E bom, o negócio é o seguinte. Tá no seu celular, Maria? Ó, eu tô copiando vários aqui na internet. Dá uma olhada aí. Nossa senhora com essa pergunta. Tá bom? Tá. Vamos aqui pra primeira pergunta. Tem vários. A minha pergunta é mais que geral, né? Quem é mais provável rir em um momento errado? Maria. Eu acho que é a Maria também, mano. Sabe por quê, velho? Porque a Maria, ela sempre ri, mano. Tá ligado? Ele tava tomando mó fuma lá na praia do porteiro. Porque o porteiro, ele mostrou até um cacetete pra nós lá. Eu tô tendo pra vocês. Eu tô tendo pra ver. O porteiro era maluco, né? Ele era pirado. Mano, a Maria riu, velho. Tá ligado? Mas tem problema também. Aquele porteiro era folgado. Ele merecia a vida da cara dele. Eu também zoei ele depois. Quem é mais provável meter os amigos em um momento constrangedor? O Mike. Você. Durei tempo de eu apresentar alguém. Por quê? Porque assim, você falou, falou, pronto. Colocou todo mundo em um momento constrangedor. Só por isso. Nada disso é argumento. Por isso? É sim, ela não é. É sim, Mike. Eu sempre falo que a gente tem momentos constrangedor. Qual que é o momento constrangedor? Dá um exemplo. Ah, quando você fala pra gente, por exemplo, participar de alguma trollagem e é constrangedor o negócio. Entendeu? Mas por quê? Tipo, do dia do biquíni. Fiz a opinião de biquíni. Véi. Vocês ficaram constrangedor? Lógico. Mas vocês estavam rindo? Eu tô constrangida não, tá ligado? Não, mas não é você e pronto. Eu? Não sei não, hein, mano. Constrangimento, ninguém fala. Quando eu tô, nesses dias que elas estão aqui, de quando eu saio do meu quarto, elas estão de biquíni pela casa. É normal. Verdade. É normal, tá ligado? É normal. É a princesa. É, entendeu? Chega ali, elas estão tirando foto pro OnlyFans, tá ligado? Então ali, ó, tampando aqui só, mano. Teve um dia que eu cheguei ali. É, entendeu? Eu cheguei a fazer assim, ó, e voltei pra trás. É, né? A criança tem que trabalhar as sobrevidências, entendeu? Ó, que é mais provável colocar fogo na cozinha enquanto faz comida? Mano. Ah, princesa. É, isso aí. Eu sou eu. Eu nem sei fazer comida. Eu só sei fazer picocas. Então você também, você também. Eu também não sei. Ahn? Não, vocês sabem sim, porque eu vi elas cozinhando. Elas não estavam cozinhando? Sabe, sabe. Elas estavam cozinhando, elas fez um negócio e ele não cozinha. Mas enfim, vamos lá. Cobrança? Tá me ligando? Peraí um momento. Deixa eu entender que elas... Ai, não. É com brança mesmo? Hoje não? Obrigado. Quem é mais provável ter fotos vazadas na internet? Maria. Vocês duas. Vocês duas. As falas do Olympéz. Maria. Only fans, galera. Tá ligado? Quem não sabe esse Only fans delas aí? Princesa. Tipo assim, é um site que elas postam algumas fotos assim, aquelas fotos de ensaio e tal, né, mano? Tipo, e esse tipo de foto, mano, geralmente os caras compartilham, né, mano? Então é mais provável, né? Mas vamos lá. Que é mais provável agora encontrar um relacionamento no Tinder. Mas não. Maria. Eu não consigo. Eu já não consigo, sabe por quê? Porque desde que eu criei meu canal no YouTube, tem um monte de fake meu no Tinder. Aí eu pergunto como que os caras acham que com a foto minha vai virar. O Eduardo. O Eduardo arrumou a mesa do celular. O Eduardo arrumou a mesa do celular pelo Tinder. Não, eu nunca baixei o Tinder. É, pelo Tinder. Agora eu tenho em vídeo meu, quando vocês duas chegaram lá. A princesa não. A Maria chegou na praia, ela baixou o Tinder. Pra procurar o serviço. Então é você, Maria. É você. Eu já ensinalei do meu telefone. Já sei aqui agora. Já até sei o que é mais provável. É isso aqui, ó. Quem é mais provável morrer se a cena de um filme de terror tivesse sendo de verdade? A Maria. Porque com certeza a Maria ia falar alto na hora que o Jason tivesse vindo. Eu ia matar todo mundo. Com certeza, mano. Quem é mais provável que acabe na cadeia? Vai ser difícil. Eu acho que é o Eduardo. Não. É o Eduardo. É o Eduardo. É o Eduardo. É eu mesmo. O Eduardo fica empinando na rua, mano. Não. Mentira. Felipe. Quem é mais provável se divorciar em menos de uma semana depois do casamento? A beleza. O Maicon. Você. Porque eu não vou dar a mão, Maiquinho. Não. É você. Mano, eu já nem consigo nem namorar com alguém porque eu tenho que conseguir a confiança da pessoa primeiro. É. Eu acho que é a Maria, mano. Ou o Eduardo. Não. Eu acho que é o Eduardo. Não, não, não. Não é a Maria. Não. O Eduardo. Porque a chance do Eduardo arrumar outra menina e ir atrás da outra menina é doipalítica. Ah, então é ele. O Eduardo. O Eduardo. O cachorrão, mano. É só que peixe. Tá ligado? O Eduardo é o cachorrão, mano. Não, não, não. Quem é mais provável correr pelado na rua? Você. Não, as meninas também. Only fans, mano. Only fans, mano. Pronto. Quem é mais provável ser conhecido como pegador da roda de amigos? O Eduardo. O Eduardo. O Eduardo. O que é eu? O Mike. O Eduardo. Esse cara. Eu acho que é assim, ó. Meia, meia, ele. O Eduardo. Não, não. É, o Mike. Eu não pico com ninguém. Desde depois que eu parei de namorado. É o Eduardo. Mentira, 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 mentira. O Eduardo, mano, ele tem a seguinte frase. Quem tem dó é violão e quem perdoa é o padre, não eu, tá ligado? Deu mole. Deu mole. Deu mole é babu. Deu mole é babu. Não, você sabe. Aí depois que eu terminei ele, eu fiquei com ninguém. Cala essa boca, Eduardo. Hora de mentir, Eduardo. Seu canalha. Não, eu fiquei. É um canalha, né, galera? Não, você quer enganar quem? Aí eu te falo. Quem é mais provável terminar o relacionamento depois de uma semana? Mandando ninguém é desse. Eduardo, Eduardo. O cara roletou foi tudo já, mano. Não. O maior pegador de Londrina. Tá roletando mais tudo. Mulheres, está solteiro. Você que quer uma chance com esse cara bonito, aproveita o momento dele. Que chupar. Ele não perdoa não, só Deus. Quem perdoa é Deus. Eduardo. Vamos lá. Quem é mais provável iniciar uma briga em um bar? Você. O Mike. Mano, eu? O Mike. O Mike não leva desaforo pra casa. Se ele tiver que falar, ele fala. Eu converso, entendeu? Isso pode gerar briga, né? Pode. Esse é razão, mano. Vamos lá. Quem é mais provável gastar dinheiro e não se lembrar onde foi? A princesa. A princesa. Lembra lá na praia? Primeiro rolêzinho que ela foi no shopping. 2 mil. Gastou um monte de roupa. Você concorda? Concordo. Então tá. Quem é mais provável fingir que gosta de algo só pra conquistar alguém? O Eduardo. O Eduardo. Lembra lá em São Paulo? A menina falou que curtia o eletrônico. O Eduardo. Eu amo eletrônico? Eu amo eletrônico. Daí eu falei, Eduardo, você gosta de eletrônico? Eu falei, fala o nome de uma música eletrônica, o Eduardo, dele. Tomorrowland. Galera, Tomorrowland é o nome de uma festa. Não é o nome de uma música eletrônica. Vacilei, vacilei. Vacilamos. Quem é mais provável perder uma competição de quem bebe mais? Eu. Não. Eu acho. A princesa. Será que é a princesa? É. Eu bebo. Quem é mais provável de ver todos os amigos casarem e ficar solteiro pra sempre? O Mike. Eu já me auto-intitulo, mano, porque eu sou de ficar trolando as interesseiras. Aí, mano, sei lá, eu faço muito teste, né, mano? Sou o cara dos testes, né, velho? Bom, gente, deixa aí nos comentários se vocês acham que a gente selecionou certo aqui cada um, do quem é mais provável, né? Eu acho que, mano, que foi quem é mais provável, muito sincero. A gente falou aí do modo pegador do Eduardo, do modo briguento do Mike, do modo gastador da princesa, do modo chorão da Maria, né? Então, mano, com certeza, foi muito sincero isso que é mais provável. Se vocês quiserem mais, igual esse, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar lendo. Se inscreve no canal, que estamos rumo a 13 milhões de inscritos. Está saindo vídeo todos os dias aqui, meio-dia e seis horas da tarde. Então, mano, está top demais. E, bom, vamos nessa, muito obrigado todo mundo que acompanhou aqui até o final, todo mundo que assistiu esse vídeo e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!